e ser entregador em 2022 ainda está valendo a pena se log está valendo a pena iFood delivery mercado envio extra será que tá valendo a pena galera fiquem até o final do vídeo que vocês vão saber tudo o que está passando sobre os aplicativos entregas particulares tudo galera eu vou falar hoje se vale a pena ou não fala galera tranquilidade para quem não me conhece meu nome é Rodrigo Gabriel eu estou na rua todos os dias sou motoboy há quase três anos e eu vou falar para vocês hoje tudo que vocês precisam saber eu tenho muita experiência você que me conhece ou não conhece então vale a pena você esperar para ver o que eu tenho a dizer sobre entregas em 2022 galerinha hoje nós vamos saber se vale a pena ou não vale a pena trabalhar de motoboy em 2022 então vamos sem delonga já ir direto ao assunto beleza galera em 2022 será que tá valendo a pena ou não está valendo a pena e eu vou ser sincero com vocês está valendo a pena porém se você não souber trabalhar como se deve trabalhar não está valendo a pena eu vou dizer para vocês 90% dos entregadores não sabem trabalhar do jeito que é necessário trabalhar então muitas pessoas perguntam será que está valendo será que está valendo a pena trabalhar com entregas com mercado livre com log galera é importante frisar para vocês que cada aplicativo tem uma forma determinada de se trabalhar cada aplicativo ele trabalha de um jeito tanto delivery quanto entrega já de em quanto entregas é rápidas como log como o mercado envio extra que tá tá muito em evidência esses dias então galera é vou dizer para vocês se vocês souberem trabalhar vocês conseguem tirar muito dinheiro muito dinheiro papo de 5 6 7 mil reais por mês se você for um bom entregador que é isso que eu tento passar aqui para vocês vocês conseguem tirar muito dinheiro galera vocês conseguem tirar muito dinheiro agora na mesma cidade no mesmo lugar que você consegue tirar muito dinheiro se você não souber trabalhar você não vai conseguir tirar menos de que 3 mil reais por mês 4 mil reais mata se matando isso no bruto no líquido você vai tirar muito menos que isso então galera é necessário falar para vocês galera que em 2022 não só em 2022 desde a pandemia mudou-se o jeito de trabalhar as coisas estão mudando tem muito delivery na área tem muita gente começando a trabalhar com coisas mais rápidas se você pensar com a mente fora do baú você vai chegar a muitos lugares você vai chegar a ganhos expressivos e eu Rodrigo Gabriel vou mostrar para vocês o passo a passo para você chegar nesses ganhos expressivos se você não conhece ainda meu canal essa é a hora se inscreve aí pega os vídeos que eu falo beleza é maratona meu canal que você já vai entender muito bem o que eu já estou falando entendeu então galera é muitas pessoas acham que não dá para tirar dinheiro ou o que ou ou simplesmente só fazem delivery durante muito tempo e galera é se vocês forem realmente trabalhar só com delivery não dá eu posso dizer isso com experiência própria esses últimos dois meses eu trabalhei bastante com delivery eu vou falar para vocês eu suei até se eu suei a camisa porque porque a mesma quantidade de horas que eu trabalhava com delivery se eu for trabalhar com um combo se eu for trabalhar com um serviço particular se eu vou trabalhar com um ADM e souber trabalhar com ele eu consigo tirar muito mais por exemplo é eu fiz em quatro horas eu fiz oitenta reais com delivery acho que tá aí que tá aí no canal o vídeo com iFood em quatro horas essas mesmas quatro horas tem vezes que eu faço cento e vinte e trinta cento e quarenta duzentos reais sabe com outros aplicativos trabalhando com entregas particulares trabalhando com bando trabalhando com inteligência como motoboy deve trabalhar como motoboy de negócios muitas pessoas se perguntam será que tá valendo a pena trabalhar eu falo para vocês com propriedade eu sou motoboy há quase três anos eu posso dizer para vocês vale a pena eu estou conseguindo tirar uma grana legal com motoboy e tem como tirar uma grana legal agora muitas pessoas não tiram e é para isso que eu montei esse canal é por isso que eu fiz esse canal para alertar você que está desse lado que talvez tá tirando está trabalhando 12 13 horas para tirar 150 no máximo 200 reais galera em 12 horas eu trabalhando com esperteza com agilidade trabalhando com técnica galera com técnica com método em 12 horas eu não faço menos que 300 reais então é necessário vocês entender que existe sim muitas opções muitos aplicativos a mas a minha cidade não tem aplicativo na minha cidade não tem aquilo outro na minha cidade não tem aqui galera não usem desculpas se vocês ficarem com desculpa vocês realmente não vai fazer agora se você esquece aprender a fazer mais de seis mil reais todos os meses galera fica comigo vamos embora que bora já vou dizendo vocês galera aqui é vamos começar em uma nova série no canal beleza vamos começar aí a nossa jornada de fazer seis mil reais todos os meses esse próximo mês eu vou mostrar para vocês galera eu vou mostrar para vocês tudo o que vocês precisam saber todas as minhas técnicas tudo galera eu já consegui montar o cenário que eu queria é vocês estão vendo aqui o cenário novo e lembrando galera é esse vídeo aqui está nessa configuração mas ainda nós vamos otimizar é o primeiro vídeo que eu tô fazendo com esse cenário então pode ser que a câmera mude do lugar dominação e tudo mais beleza nós estamos otimizando ainda porque o cenário é novo né então galera para quem já está no meu Instagram já viu o cenário quem está no meu serão porque eu já mostrei para ele já mostrei montando e tudo mais então se você quer saber de mais perto se você quer saber mais dicas de mais perto sabe mais juntinho mais relacionamento me siga no Instagram vai estar aqui na descrição também vai estar aqui no link da descrição siga lá para vocês saberem o qual é importante vocês terem é a ciência do que vocês precisam de fazer principalmente para quem está iniciando e galera vou falar para vocês muitas pessoas que já estão há muito tempo trabalhando com motoboy não sabem não manjam coisas que eu vou passar para vocês então para matar a charada 2022 está valendo ou não tá valendo depende eu sempre falo para vocês depende se vocês for um motoboy de negócio está valendo muito a pena é papo de você tirar 5 mil líquidos 5 6 mil 7 mil no bruto então está valendo muito a pena e eu vou mostrar para vocês na prática na prática eu vou sair para amanhã amanhã mesmo para gravar na rua eu vou mostrar para vocês como se faz todos os dias mais de 200 250 reais todos os meses mais de 6 mil reais mas galera é necessário que vocês se entende só aquele só pessoa que tiver realmente querendo fazer isso vai fazer porque quando você se empenha quando você para para estudar quando você para para analisar tudo muda então galera muitos entregadores estão na praça muitos entregadores estão correndo eu converso com diversos entregadores só que poucos poucos realmente sabem é as estratégias certas para fazer mais de 6 mil reais por mês e aí galera vocês conhecem para quem não me conhece só clicar no canal só ver meus vídeos que vão ver que eu já fiz diversos meses mais de 6 mil reais e esse mês que vem eu vou mostrar de novo como é que se faz só que eu vou mostrar o passo a passo galera então é se inscreva no canal acompanha aí beleza é você que quer aprender você que quer saber maratona os vídeos do meu canal ver aí que você já vai estar à frente de muitos entregadores e entregas galera você pode trabalhar o dia que você quiser você pode trabalhar o horário que você quiser você tem uma dinâmica de trabalho você pode investir você pode galera é um leque enorme que você pode fazer mas você tem que trabalhar com inteligência se você souber trabalhar este é o melhor emprego do mundo sinceramente se você souber trabalhar cara eu adoro isso porque quando eu trabalhava em CLT a hora não passava era embaçado ficava cumprir no horário bater ponto para mim era horrível mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com entregas eu comecei a ser patrão de mim mesmo literalmente eu comecei a trabalhar literalmente como empresário como um microempreendedor e eu comecei a usar tática usar para quem conhece minha história né eu comecei eu ganhava 50 reais por dia só que a partir do momento que eu comecei a usar técnica comecei a usar método tudo galera comecei a desenvolver o método que eu vou passar para vocês a minha vida como entregador mudou totalmente beleza então é isso galera tá valendo muito a pena se você for entregador de negócio se você for o entregador que sabe desenvolver que sabe que sabe que horas o aplicativo toca que sabe que horas com aplicativo vai bem que horas com aplicativo vai mal seja um entregador de negócio já pensou em um dia você ganhar 250 reais gastar 20 a 30 reais de gasolina dobrar ali para você fazer 210 reais para você investir então para você alavancar sua vida é muito importante para você fazer as coisas então galera é em 2022 está valendo a pena trabalhar com o motoboy está muito está valendo muito a pena principalmente se você for entregador de negócio se você sair da mediocridade se você sair da rodinha dos entregadores que fica só reclamando e desse mundo saia fora do baú pense fora do baú pense como motoboy de negócio entendeu porque se você realmente pensar para o céu é o limite de 6 7 mil para cima eu tenho certeza que você consegue fazer e eu vou te ajudar eu estou aqui justamente para te ajudar e eu faço isso eu não sou comédia aqui que fica falando 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 não faz eu faço isso e eu mostro para os meus inscritos e eu vou mostrar para vocês mais uma vez beleza então galera um último aviso aqui para vocês agora quinta-feira teremos uma live beleza onde nós vamos passar vocês técnicas de você para vocês aprenderem é técnicas muito boa para vocês aprenderem a como chegar aos 6 mil reais e eu vou mostrando cada vez mais beleza como vocês alcançar isso então é essa quinta-feira sete e meia da noite não percam beleza não percam que vai ser uma live muito importante para quem quer realmente só quem quer realmente é subir de patamar subir de local vai estar nessa live beleza então é isso galera fiquem na paz bora arrepiar nesse canal bora postar vídeo é no mínimo três vezes por semana beleza essa minha meta agora porque eu já estou com isso já estou com tudo pronto já estamos com o nosso cenário pronto agora é só pegar e arrepiar e ajudar vocês a caminhar beleza lembrando siga no Instagram porque no Instagram eu posso lá todos os dias eu consigo responder mais rápido também você beleza então é isso bora que bora tamo junto até mais e tchau tchau E aí E aí E aí